Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma solução que eu estou tomando para um projeto que eu estou desenvolvendo de uma casa bem estreitinha, uma casa de 6 metros de largura, mas a gente vai conversar sobre o ar-condicionado. Onde é que a gente pode posicionar? Tem duas soluções para o ar-condicionado. Geralmente, os meus clientes, eles sempre querem ter o menor custo possível de tubulação, ou seja, sabe aquele aparelho feio que a gente coloca pelo lado externo da parede? Então, aquele aparelho, o ideal é que ele não fique na fachada, porque ele é feio. Então, tem uma solução que não é tão barata assim, em que a gente pode aproveitar uma parede de fundos, a gente pode aproveitar um muro escondidinho numa lateral, a gente pode aproveitar uma parede de reservatório de água, em que a gente sabe que ali não vai aparecer o aparelho. Mas, neste projeto em específico, a gente vai ter a sala e o quarto na frente, em que o único, digamos assim, a única parede mais próxima que teria para a gente instalar o aparelho, a parte externa do ar-condicionado, é na fachada principal. E essa foi a decisão do meu cliente, de fazer o menor duto possível, mais próximo um aparelho do outro. Não sei se deu para entender bem, acho que deu, espero que tenha dado. E aí, esses aparelhos vão ficar na fachada. O que a gente vai solucionar? Vou mostrar para vocês agora na minha tela. E aí, esses aparelhos vão ficar na fachada. E aí, esses aparelhos vão ficar na fachada. E aí, esses aparelhos vão ficar na fachada. Tem outra solução para a gente ter aparelhos de ar-condicionado? Bem, como eu disse lá no início do vídeo, a gente pode gastar mais com dutos, aqueles dutos que correm, pode correr pelo forro e a gente levar essa unidade externa, levar para bem distante. Pode, pode sim, mas aí vai ser uma decisão do arquiteto junto com o cliente. Um abração, comenta aqui o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Quando alguém me deixa lá um comentário de, ah, não gostei de tal coisa, também está valendo, eu respondo e agradeço. Não esquece de deixar um abraço, não esquece de deixar um gostei aqui no vídeo e de se inscrever no canal, combinado? Um abração e até semana que vem. Tchau, tchau.